Oi gente, aqui é Sabrina Rosa. Eu sou a cientista responsável pelo desenvolvimento dos produtos da Desirios Cosméticos. E eu vou explicar pra vocês hoje a importância do pH no teu dia a dia. A gente sempre ouve essa questão do pH, né? E qual é a influência dele nos nossos produtos de tratamento de beleza. pH neutro, por exemplo, é o pH da água. Ele é o pH 7. E o que esse pH 7 faz com o nosso cabelo? A gente pode sentir quando a gente entra embaixo do chuveiro. O que a gente sente? O cabelo já começa, fica com a cutícula aberta. Ele já começa, se for um cabelo muito danificado ou ressecado, ele já começa a se embaraçar só com o contato com a água. Por quê? Esse pH neutro, ele é bom pra água, mas ele não é bom pro nosso cabelo. Já acontece de forma diferente quando a gente usa alguma coisa ácida. Aqui eu trouxe pra exemplificar pra vocês um vinagre, que é um produto ácido que a gente tem no dia a dia, que tem o pH em torno de 2 a 3. O que acontece com o cabelo quando nós colocamos um produto ácido? A cutícula fecha, ela se alinha, o cabelo tende a ficar mais brilhoso, mais uniforme. Já totalmente ao contrário, o que é o que acontece quando a gente coloca um produto alcalino no nosso cabelo. Como exemplo, eu trouxe aqui um sabão em barra. O que o sabão em barra é? Ele é um produto com soca cáustica que tem um pH próximo de 12. Se você lavar o seu cabelo com sabão em barra, o que vai acontecer? O cabelo vai ficar seco, opaco, embaraçado. Então, o produto, o pH do produto que você usa, influencia no resultado do seu cabelo. Por quê? O cabelo tem um ponto isoelétrico de cargas que quanto mais ácido for o produto, mais uniforme ele fica. E quanto mais alcalino for o produto, mais aberta a cutícula fica. Então, o pH é o pH do produto. Importante, então, sempre olhar o pH do seu shampoo. Ele tem que estar com o pH ácido para ajudar o equilíbrio do seu cabelo. Gostou? Compartilha, curte, comenta e me fala quais são as suas dúvidas.